Rapaziada, não posso deixar vocês esquecer que a gente tá com uma parceria com o Tipa, então se você quiser um Minecraft por apenas 30 reais, é só você vir aí no link na descrição, literalmente mandar o Pix, né galera, que você vai conseguir aí chegar no seu e-mail rapidinho aqui e você ativa já era, beleza? Lembrando que a gente já tem 665 apoiadores, hein? Já foram 60 apoiadores aí em questão de dias, mano, então é isso galera, vamos lá. E outra coisa também, aproveitando que eu tô falando aqui, se você ainda não tem condições de conseguir seu Minecraft, entra no site roxo e comece a formar pontos, beleza? Pra trocar em Minecraft, o link tá na descrição, não se esqueça, exclamação points, exclamação loja. O T-Launcher é seguro? Bom, eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa resposta, e não, esse vídeo aqui não é um clickbait, eu consigo provar pra vocês, é isso que eu tô fazendo o vídeo de hoje, eu vou provar pra vocês, tá bom? Então assiste até o final, antes que vocês comentem besteiras aí, etc, mas eu tenho certeza que você vai estar se surpreendendo com a minha resposta agora. Não, ele não é seguro. E se você já utilizou e utiliza o T-Launcher, assiste o vídeo até o final pra você entender o que você deve fazer, pra você manter a maior segurança, porque você pode utilizar, ele é 100% funcional. Porém, tem algumas coisas que você precisa saber sobre o T-Launcher. Se você fizer essa bela de uma pesquisa no Google rapidamente, se o T-Launcher é seguro, né, simplesmente você vai ver aqui a seguinte pergunta que a galera mais faz. É seguro baixar o T-Launcher? E a resposta que, digamos assim, as pessoas mais, que mais entendem, digamos assim, entre aspas, dão é o seguinte. Esse site possui pelo selo de segurança de HTTPS, ou SSL, registrado pela empresa Sectiju Limit. Se você pesquisar sobre essa empresa, ela nada mais nada menos, uma compra de certificados SSL. É uma maneira mais fácil de aumentar a credibilidade do seu site. Então, literalmente, eles compraram aquele certificado. Esse certificado, pra quem não sabe, é aquele negocinho que fica lá em cima, quando você vai lá naquele cadeadinho no canto lá, e vai ver se a fonte é segura ou não. Ele fala se a fonte é segura ou não. Então, simplesmente, isso foi registrado como segura. Mas, na verdade, foi, digamos assim, comprado. Você pode comprar esse selo. Digamos assim, rapaziada, eu também já comprei esses selos, né, a maioria dos sites aí compram esse selo, tá bom? Então, simplesmente, é normal isso acontecer. Mas eu vou te explicar o porquê que isso interfere no T-Launcher e porquê que isso, digamos assim, é alguma informação relativa, né, pra você ter uma credibilidade no final. Antes de qualquer coisa, não acredite em qualquer site pra esse selo. Que nem vocês acabaram de ver, você pode comprar esse selo. O meu site foi comprado esse selo. A Pixel Store, a KeyBash, a, sei lá, mano. Vários outros sites que existem aí, né, o zackmc.net, o raiemc.net, que é do meu servidor. Todos esses sites aí, com certeza, que eu tenho conhecimento ou comprados desse selo, tá bom? Então, você não pode acreditar em um site pelo selo de seguro, não. Claro que quando não tem o selo de seguro, você também pode, digamos assim, ficar com o pé um pouco mais atrás, né? Mas, enfim, só pra deixar bem claro que esse selo de segurança do Google, do seu navegador, é facilmente, digamos assim, manipulado entre asas, beleza? Mas, enfim, essa é a resposta que eles sempre dão pra quando perguntam se o T-Launcher é seguro, né? Porque a pergunta era a seguinte, é seguro baixar o T-Launcher? Não se o site do T-Launcher era seguro de acessar. Porque se o selo é comprado, galera, o cara dá uma olhada no site, etc. Ele é totalmente seguro se não bota seus dados em risco ou algo do tipo. E daí, se eles certificam que isso é seguro, tudo bem e tudo mais. Agora, se o site for de vendas, por exemplo, eles não vão saber se a loja entrega mesmo. Enfim, eles só dão um certificado de segurança pra ver se o site é um site confiável que você pode acessar normalmente na internet, tá entendendo? E, bom, é isso. É isso que eles respondem, né? Eles falam que com a validade de até dia 1, dia 15 de 1 de 2023, ele tem selo de segurança, né? E eles não respondem se é seguro baixar o T-Launcher. E você deve estar perguntando, hum, por que será? E agora que eu explico aqui pra vocês. Bom, primeira coisa que você deve colocar na sua cabeça aí, por que que um launcher 100% seguro colocaria uma versão Prime, aonde você compra essa versão a partir de 3 dólares, aonde ele te traz mais segurança? Será que tá fazendo sentido alguma coisa aí? E, bom, por isso que eu falo pra vocês, algo de certo está errado, né? Porque a maioria das vezes você baixa ali, faz o registro da sua conta, vai lá, joga no T-Launcher, aí depois de muitos anos ou depois de muitos meses, do nada assim, né? Eu não tô falando isso aqui necessariamente pro T-Launcher, né, galera? Mas do nada assim acontece o seu e-mail ser invadido, acontece da sua conta ser trocada a senha, do nada. Quantas e quantas pessoas já perdeu? Se você já perdeu alguma coisa, se você já foi hackeado, deixa aqui nos campos dos comentários. Vamos ver, rapaziada, que já foi hackeado, que já aconteceu algo do gênero, né, galera? Porque eu sei que é muito frequente isso, inclusive já aconteceu isso comigo, galera. E olha que eu sou o cara que, mano, bota a verificação dos etapos em tudo. E também, rapaziada, deixa as senhas diferentes. Tem hora que eu esqueço a senha, cara, é complicado de recuperar. Tem coisa que eu nem recupero, por que não tem como recuperar, né, rapaziada? Porque eu coloco uma senha em cada coisa e acabo esquecendo, não tem como guardar todas as senhas na minha cachola aqui, na minha cabeça, mano. Eu não consigo. Mas enfim, rapaziada, é uma coisa bem complicada. Respondendo aquela pergunta desse vídeo, uma das coisas que eu acho que a maioria quer saber. T-Launcher é vírus? T-Launcher é seguro? É ou não é? Bom, vamos lá resumir aqui pra vocês. Primeiramente, vamos pra parte de vírus, que eu acho que vai ser a parte principal desse vídeo. Rapaziada, o T-Launcher em si, ele não tem vírus. Na verdade, se você passar no vírus total, você vai ver que ele não habita em nada, né? O antivírus não capta. Então, vamos considerar algo que não tem vírus. Porém, ele mostra algumas ameaças a você. Por mais que o aplicativo não tenha vírus, ele pode te ferrar de várias maneiras, mano. Então, eu vou estar explicando pra você aqui. Primeiras coisas que ele pode estar fazendo é mexer nas configurações do seu computador. Então, por mais que o antivírus não identifique um vírus, ele pode estar fazendo algumas configurações, etc. No teu computador, que pode acabar, digamos assim, danificando o seu computador, né? Então, velho, pode ser que um programa não identifique um vírus que você baixa no seu PC a longo prazo ou pequeno prazo. Ele venha, digamos assim, danificar algo do seu PC e você tenha que formatar o teu PC. Ou até mesmo aí, digamos assim, utilizar o desempenho do seu PC a mais e acabar estragando alguma peça mesmo, né, rapaziada? Então, é um negócio bem complexo. Mas respondendo a pergunta de vocês, o T-Launcher, sim, tem vírus. Porém, se você baixar direto do site oficial deles, ele não tem vírus, tá bom? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, galera. Quando você vai baixar o T-Launcher, a maioria das vezes, você vai pesquisar no YouTube como baixar o T-Launcher, um novo T-Launcher e tudo mais. Eu não tô pedindo pra você parar de fazer isso. Mas pegue um canal gigante. Pegue um canal que tá com bastante visualização pra fazer o download. Lá ele vai te passar o site confiável, né, que é interessante você sempre fazer a pesquisa. Passar o site oficial. E também, rapaziada, ele não vai tá colocando um download no Mediafire, ele não vai tá colocando um download, tipo assim, ele não vai tá colocando o download dele pra você. Ele vai tá passando o download oficial do site, né? E é isso que acontece a maioria das vezes. Vocês vão lá e pesquisam, acham um vídeo pequeno, de um cara pequeno, que postou vídeo. Aí ele vai lá e deixa o download do T-Launcher, você consegue fazer a instalação e tudo mais. Porém, ele deixa um Troja junto. Ele compacta um Troja junto no mesmo download, digamos assim, né? E daí você fazendo a instalação do T-Launcher, vai vir um Troja junto. Pra quem não sabe, Troja é um aplicativo, digamos, um aplicativo entre aspas, né? É um vírus que entra no seu computador sem você saber. E ele vai ter total acesso a tudo que você faz. Todas as coisas que você digita, tudo, tudo mesmo. Então, cara, tome cuidado. Só isso que eu falo pra vocês. T-Launcher sim pode ter vir se você for baixar de outras pessoas. Então, tome cuidado. E agora é a parte de relação à segurança, né, rapaziada? T-Launcher é seguro? Eu posso utilizar ele sem problemas? Eu posso cadastrar e etc? Bom, por mais que nem eu falei pra vocês no início do vídeo lá. Bom, lá no site eles vendem uma versão paga que traz mais segurança. Qual que é o sentido disso, né? Como assim? No que que eu preciso mais segurança em um launch de Minecraft? Eles não protegem meus dados? É isso? Bom, rapaziada, eu não tenho acesso a tudo do T-Launcher. Então, eu não posso estar firmando aqui com certeza, né? Mas se eles oferecem, é só você pegar e abrir o site do T-Launcher. Se eles oferecem uma opção paga com mais segurança, por que que a versão gratuita não tem tanta segurança assim? O que que falta? Qual que é a diferença de uma pra outra? É muito estranho isso, né, rapaziada? Então, velho, vocês podem ter certeza que eles devem aproveitar de alguma maneira aí com os seus dados. Vende os seus e-mails. Porque sim, galera, não é só o T-Launcher que faz isso e tal. Pega vários e-mails de pessoas e vende na internet aí, né, por um preço significativo, né, rapaziada? Que daí essas pessoas vão mandar e-mail pra vocês tentando, de alguma maneira, te enganar. É, que nem aqueles negócios de banco que chegam no teu e-mail do nada. Sim, pode ser que alguma empresa literalmente vazou os teus dados, vendeu os teus dados. Então, velho, não tô falando que o T-Launcher faz isso, mas pode ser que é bem possível isso. E ainda, por exemplo, não pode vender só o seu e-mail, pode vender a tua senha também, tá ligado? Então, cara, sempre utilize, eu sempre vou afirmar isso pra vocês, sempre utilize verificações das etapas. Sempre coloque senhas diferentes e aplicativos diferentes, principalmente quando se trata de uma cópia do jogo original, né, galera? Pra quem não sabe, o T-Launcher é bem conhecido por ser uma cópia do jogo original do Minecraft, etc. Então, velho, tome cuidado, apenas se previna em relação a essas coisas que podem acontecer com você. Todo mundo tá sujeito a acontecer, né, rapaziada? É uma questão óbvia, né? E, bom, se você quer saber mais sobre isso, se você quer ser o jogo original também, rapaziada, que é muito importante, né, mano? Pra quem não sabe, tem como você conseguir o jogo original e a única maneira que você pode conseguir o jogo original é você assistindo as minhas lives lá no site roxo. Então, você entra lá, deixa as lives abertas, vai formando pontos, vai juntando pontos. E daí, quando você juntar os pontos suficientes pra trocar no Minecraft original, você vai lá e troca em um Minecraft original. O link tá na descrição, as lives são 24 horas. Se tiver sub com o Prime, é só você escorregar lá. Se você é Amazon Prime, é só você dar a exclamação Prime. É totalmente gratuito, você dá um sub lá e recebe todos os benefícios, né? Alguém da sua família deve ter aí Amazon Prime, né? Seu tio, sua tia, pergunta pra eles aí. É só vincular, você não vai precisar usar a conta deles nem nada. E você pode dar um sub totalmente gratuito, né? Lá no site roxo, que é a maior plataforma de streaming do mundo, beleza? Então, rapaziada, acessa lá, manda aquele subzão. Aproveite, rapaziada, começa a formar pontos, tem várias coisas na lojinha. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha do teu launcher. Deixa aqui se você já teve algum problema, né, em relação a vírus, algo do tipo. Esse aqui era pra ser um vídeo mais informativo mesmo. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, vídeo todos os dias, a partir das 1h. É nóis, um grande abraço a todos.